E de volta para a Pena da Pena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Marina, assistimos mais um filme da Netflix, Quando Nos Conhecemos. Comédia Romântica. Comédia Romântica de Viagem no Tempo. Pois é. Mas não é bem Viagem no Tempo. É, é uma mistura de Viagem no Tempo com o Fetiço do Tempo. Eles juntam os dois nessa nova Viagem... Não, não é nova Viagem no Tempo, é um tipo de Viagem no Tempo. É o tipo do filme. O filme tem no elenco Adam Devine, que fez A Escolha Perfeita, dois. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele se acha engraçado. Ele é aspirante a Jack Black. Ele imita muito o Jack Black, o jeitão dele. É, a expressão. Todas as reações dele, ele se expressa demais. Ele faz carão, ele faz sobrancelha, ele fecha a cara. E ele muda a voz que nem o Jack Black, tipo... É muito exagerado, é muito caricato. É, ele é muito caricato. Ele podia tentar ser ele, mas ele não, ele estava tentando imitar alguém. E isso aí não me agrada. E até agora não vi algo bom com ele. Ele estava sempre fazendo a mesma coisa. No próprio A Escolha Perfeita, ele faz a mesma coisa que ele fez nesse filme. O filme também conta com a Alexandra Daddario. 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 Que mulher gata. Ela é linda, né? O olho dela parece quase branco, de tão claro que ele é. Parece um cristal. Pois é. Porque, tipo, é muito azul. E nos ângulos que ela está na luz, é quase branco mesmo. O elenco também conta com Sheila e Hennig e com Rob Amell. Ele deve ser aquele papel sempre do cara bonito. O filme se envolve nos quatro. O Adam Devine se apaixona pela Daddario. Isso é uma paixão, assim, insana. Só que ele é o típico amigo. Ele é só o amigo. É o friendzone. É o friendzone total. E passa um tempo e ele vai pra festa de noivado dela com um cara bonitão, que é amigo dele também, e ele fica revoltado. E por algum motivo, ele tem uma oportunidade de voltar no tempo e tentar fazer ela se apaixonar por ele. Ele tem um dispositivo que faz ele viajar no tempo. Ele não sabe que ele está viajando no tempo. É o roteiro, né? O amigo do roteirista. Ele já fala, ah, viajei no tempo. Aí ele começa a cantar a música do Back in Time, do The Of Turo. Mas é isso. É uma besteira, né? Não precisa se preocupar com se a viagem do tempo está certa ou não. Ela está daquele jeito ali para o filme. Que nem os Vigadores. E pronto. Não precisa se preocupar com isso. Não. Precisa ser porque os Vigadores são uma merda. Mas é que faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque tem uma explicação ali. Só que ele não consegue ver o outro eu no passado. É como se ele estivesse lá. Por isso que é uma mistura com o feitiço do tempo. É como se ele tivesse rebobinado a vida dele, como de todo mundo. Voltasse para aquele ponto. Para viver aquela mesma época. É uma comédia romântica com viagem no tempo. Sessão da tarde. Esse é a sessão da tarde mesmo. Esse é muito filme de sessão da tarde. Comédia romântica besta. Eu não estou brincando. Eu acho que nos primeiros 15 minutos do filme, 15, 20 minutos, eu falei assim. Então, vai acontecer tal coisa no final. Foi mesmo. Espera que nos últimos minutos do filme vai acontecer isso. É. E fiquei lá esperando. Eu tinha certeza do final. É tão previsível. Eles jogam tão na cara. Que quando acontece, você fala assim. É. Não é surpresa, sabe? É. Pois é. E essa mistura de você já saber o que vai acontecer com a atuação dele fez o filme ficar muito enjoativo. Assim, não é ruim. Mas eu não quero ver de novo. É. É divertido você ver uma vez só e tá de boa. Ele, assim, foi o que mais me atrapalhou. Por causa do jeito forçado dele, sabe? Não sei se botasse o outro ator ali. Eu acho que poderia até ser uma coisa melhor. Eu não consegui rir com ele. O filme, tem situações que você acaba rindo. Mas não por causa das piadinhas bestas que ele faz. Eu vou ficar no 3. Eu tinha pensado também a respeito. Eu vou ficar no 3 também. Porque, assim, ele não chega da pena. De jeito nenhum. Não chega da pena. É divertido. É acima da média, mas é só isso. É só acima da média. Vai lá. Assiste sem compromisso. O filme tá na Netflix, vamos falando. É só procurar lá. E comente aí o que você achou também. Do filme. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal. Clica na sinetinha pra receber as notificações. E ajude a gente. Você pode contribuir pelo Padrim, pelo PicPay e pelo Patreon. Os links estão aqui embaixo. É só clicar lá e colaborar com o quanto você puder. Vai dar uma bugada agora porque você mudou o seu texto. Eu também. Você mudou o texto. Eu falei assim. Eu tava pensando aqui. Todos, esse ano todo, ela tava falando o mesmo texto. Mesmo texto. Agora ela deu uma mudada ali que eu fiquei assim. Eita. Sabe o que aconteceu? Eu voltei no tempo. Eu mudei o texto ano passado. E eu buguei a gola. Porque veio a lembrança de um passado que eu mudei. É isso aí. O primeiro que vale a pena. Eu mudei ali. Aí eu vi o gola que eu... Foi desengasgando e foi. É. Caraca. Tá certo. Que bizarro. Então é isso aí. Isso não foi ensaiado, juro. Foi não. Não foi mesmo. Enfim. É. Muita mais tinha o fim. É. Vamos terminar? Vamos. Amor de Deus. Beijos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.